Falar de saúde e é um tema que interessa nós mulheres. No próximo sábado é o Dia Mundial de Combate ao Câncer de Ovário, a terceira neoplasia ginecológica mais comum que só neste ano deve atingir 6.650 mulheres. Por ser um câncer silencioso, é preciso ficar atenta aos sinais. E por isso, a gente convidou hoje a médica ginecologista e obstetra Graciela Machado para bater um papo sobre esse assunto e fazer um alerta para você de casa. Ela está aqui com a gente? Olá, seja muito bem-vinda. Tudo bem? Boa tarde. Olá, tudo bem? Boa tarde. É um prazer estar aqui com você. Doutora, por que a gente diz que esse câncer é silencioso? A gente não consegue saber mesmo? Exatamente por isso. Ele é um tumor muito silencioso porque ele é muito pouco sintomático. Então, ele atinge mais mulheres depois da menopausa. Então, não há uma mudança de padrão menstrual que ela possa se dar conta. Elas já vão estar menopausadas a grande maioria das vezes. E ele vai causar sintomas quando ele já está numa fase mais avançada. Muito mais pelo aumento de volume do órgão do que por alguma outra sintoma que a gente possa perceber. Então, entre eles, você vai começar a perceber um aumento do volume abdominal, vai perceber uma constipação porque ele já está apertando mais o teu intestino, vai perceber um aumento da frequência urinária porque ele já pode estar mais pressionando tua bexiga. Então, os sintomas são muito vagos e é por isso que ele é chamado de silencioso. E são sintomas de outras doenças também. Eu acredito que deve confundir a pessoa, o médico... Exatamente. Nem sempre o primeiro médico que ela procura é o ginecologista. Por causar sintomas gastrointestinais, sintomas urinários, nem sempre o primeiro contato é feito com o médico ginecologista. Então, vão-se atrás de exames de imagem e aí, por surpresa, deparem-se com o tumor ovariano, muitas vezes, de volume já grande e doenças avançadas. Pois é, vou ler um dado aqui para o pessoal de casa que diz, que é um dado do Inca, que 75% dos casos chegam ao consultório em estado avançado já. Então, quando a gente pensa em prevenção, o que nós mulheres podemos fazer, doutora? Então, mais importante ainda nesses casos é a prevenção. Através do exame ginecológico, através do ultrassom transvaginal com periodicidade, a gente consegue acompanhar e pegar essas lesões em estágios mais iniciais. Hoje em dia, a gente não tem ainda um protocolo de prevenção como mama, o rastreio seja com mamografia. Câncer do colo do útero, o rastreio é como preventivo. Ainda, o ultrassom transvaginal não é consagrado como método de rastreio para câncer de ovário, mas ele é, sim, a melhor forma de a gente conseguir um certo diagnóstico precoce com lesões menores. Então, a frequência regular do ginecologista associado a esse método de imagem ajuda bastante a gente pegar uma lesão mais inicial. E as mulheres que já têm na família o câncer de ovário, elas devem ficar mais preocupadas? Sim. O câncer de ovário tem bastante relação com esse histórico familiar, uma propensão genética importante. Para vocês terem noção, a gente tem alguns genes que são relacionados com câncer de ovário, de mama, por exemplo, o BRCA1, onde 80% das mulheres que têm esse gene têm chance de ter câncer de ovário. E o BRCA2, em torno de 40%. Então, essa história familiar é importante ser relatada para o ginecologista e, em algumas situações, ele pede esse exame genético para ver se você tem esse gene alterado para fazer um protocolo mais frequente de rastreio. A doutora disse que atinge principalmente as mulheres ali depois da menopausa. Então, a partir de que idade, assim, a gente deve ficar mais preocupada? A gente fica atenta à idade ou à questão da menopausa? Porque varia também, né, de mulher para mulher. Sim, é. O que a gente tem é que, assim, o tumor de ovário, ele é mais frequente após os 50 anos e coincide com a menopausa da maioria das mulheres, né, mas não necessariamente ele está associado à menopausa, mas com essa idade de 50, 60 anos que ele está mais frequente nesse grupo. Ele também atinge mulheres jovens. O ovário, ele tem dois tipos de tumores. Os tumores epiteliais, que é esse caso, que é 95% dos cânceres de ovário e que é o que a campanha vai levantar mais agora, a partir de sábado, né, que são esses tumores mais frequentes, idades mais adiantadas, mais avançadas. Mas tem também os tumores não epiteliais, que são frequentes em mulheres mais jovens, com 30 anos, por exemplo. Então, essa questão da frequência do ginecologista, ela é importante em todas as fases da vida, né? Com certeza, doutora. E quando a mulher recebe esse diagnóstico, a chance de cura, de tratamento, como é isso? O tumor de ovário, tanto o estadiamento, que a gente fala, até a extensão que ele está se acometendo, quanto o tratamento, ele é cirúrgico. Na grande maioria das vezes, ela vai ser submetida a uma cirurgia. Ela é uma cirurgia que, às vezes, já contém biópsia na hora, para ter certeza de qual tumor que é. E ela é citoredutora, que a gente fala, que a gente faz a maior cirurgia possível para tirar o tumor. Às vezes, tira um pedacinho da bexiga se ele acometeu a bexiga, tira um pedacinho do intestino se ele acometeu o intestino. E quanto mais a gente conseguir remover desse tumor e depois associar a quimioterapia, mais as chances de cura e de qualidade de vida dessa mulher mais para frente, né? Mas elas têm que ter esperança, sim. Mesmo sendo um diagnóstico mais tardio, ainda tem muitas mulheres que vão conseguir se tratar e vão ficar bem, mesmo depois da cirurgia, com a quimioterapia, complementando esse tratamento. Obrigada, doutora, pela participação. Uma ótima quinta-feira. Obrigada, foi um prazer. É, mulheres, tem que se cuidar.